Até agora foi identificada aí pela Polícia Civil, nove empresas onde empresários, né, que foram procurar ajuda, acabaram aí tendo que pagar propinas, cheques de 20, 35 mil, inclusive com um desses cheques, um desses investigados aí, comprou um carro, a gente vai ter que falar a marca do carro, porque é o nome da operação, um Xeroqui, por isso que a operação tem esse nome, viu? E aí o que que acontece? Eles armaram, eles aprontaram entre os anos de 2016 e 2018, 2019 começaram então as investigações e agora a polícia chega até esses suspeitos. Dois estão presos, dois estão foragidos e a polícia está no encalço, porque diz que nesse momento tem um monte de coisa acontecendo, é uma operação muito grande e a gente vai entender mais sobre ela agora com a delegada Débora Mello, muito obrigado por nos receber aqui na sua delegacia. Conta pra gente, aonde que esses suspeitos, eles agiam aqui em Goiás? Boa tarde, boa tarde a todos. Segundo o que constitui um inquérito policial, esse grupo de servidores públicos trabalhava em Goiânia, mas eles faziam diversas viagens para distritos agroindustriais da Codego. Então, alguns dos empresários que foram vítimas desse grupo estão em Catalão, Horizona, Mineiros, Uruaçu e até Senador Canedo. E vem cá, eles agiam, pediam dinheiro, quem não aceitava entregar a propina eram ameaçados, como é que funcionava isso? Nós temos informações no sentido de que alguns empresários que se recusaram a ceder as pressões do grupo eram ameaçados. Por exemplo, se eles já estivessem instalados em distritos da Codego, esses servidores que hoje são investigados diziam assim, então eu vou procurar uma irregularidade da sua empresa para fazer com que você seja despejado. É o que consta na investigação. Inclusive, alguns viviam uma vida de luxo, moraram em coberturas e ainda recebiam a segura emergencial, auxílio emergencial. A gente quer entender essa história, doutora. O mais chocante desse caso é que parte dos investigados, em um período muito curto de tempo, entre 2016 e 2018, construiu um patrimônio totalmente incompatível com o valor que eles recebiam de remuneração. E nas buscas, nas casas desses investigados, encontramos carros esportivos caríssimos, caríssimos, adegas de vinho com muitos vinhos importados, armamentos em valores altíssimos, até 100 mil reais no total dos armamentos apreendidos. E o que choca mais é que apesar dessas pessoas morarem em coberturas, dirigirem carros esportivos, fazerem viagens internacionais, elas ainda tiveram a coragem de solicitar o auxílio emergencial do governo federal ano passado, durante a pandemia, o que demonstra que realmente não se preocupam com a sociedade. E já teriam aí, então, ganhado mais de um milhão de reais em propinas. Esse dinheiro já foi descoberto onde ele estava? Vai ser possível devolver para as vítimas? Ao todo, pelo que a investigação apurou até hoje, foi pelo menos um milhão de reais em propinas cobrado. E não descartamos a possibilidade desse valor aumentar nos próximos dias, porque estamos fazendo várias diligências para descobrir toda a verdade que envolve esse caso. E sim, a Polícia Civil vai trabalhar para fazer com que esses valores, indevidamente cobrados, sejam devolvidos a quem de direito. Eles foram presos aqui em Goiânia? Em Goiânia e em outros municípios. Catalão, Cristianópolis e... é isso. Mais pessoas podem ser presas? Não, no momento foram 14 mandados de prisão, sendo 12 cumpridos com sucesso, e outros dois estamos diligenciando para tentar cumprir. É mole o que é mais, Aloares, o mundo acabando, tanta dificuldade, pandemia, essas pessoas vivendo uma vida... Oi, Aloares. Mas era peixe pequeno ou tinha peixe grande na história também? Qual o perfil dessas pessoas? Qual que era o perfil desses presos? Eram pessoas grandes, assim, a gente fala gente grande, era perfil de pessoas importantes? Ou eram apenas seis funcionários? Digamos que seria um médio escalão. Pessoas com bons, bons históricos, sem histórico criminal nenhum, pessoas que aparentavam para a sociedade ser feitos de bem, mas que, na verdade, né, todo o padrão que eles ostentavam de vida tinha uma origem errada, né, uma origem criminosa, de um dinheiro público. Esses empresários que se sentiram lesados, eles ajudaram na investigação? A investigação começou a partir da denúncia de dois empresários. Então, fica aqui até o chamado para que você, empresário, que passou por uma situação dessa em algum distrito da Codego, entre os anos de 2016, 2017, 2018, que procure a polícia civil, porque nós queremos resolver esse caso e trazer toda a verdade à tona. Obrigado.